20 dias atrás eu postei um vídeo mostrando a doação de um terreno. Muito bem, os dias se passaram e nós começamos a dar o andamento sobre o registro da NDO. Como vocês sabem, nós não podemos fazer um registro de uma organização religiosa, porque aqui na Mongólia existe uma pequena perseguição com relação à religião, ao cristianismo, para ser mais correto. Um pastor nos apresentou uma advogada cristã e nós convidamos essa advogada para vir em nossa casa. E ela vindo em nossa casa, ela fez uma pergunta, por que vocês vieram à Mongólia? Qual o objetivo de vocês na Mongólia? Qual é a visão que Deus deu para vocês com relação à Mongólia? Então eu contei a ela que há 16 anos atrás eu estava orando sobre a bandeira da Mongólia e o senhor falou muito forte comigo que um dia eu ia pisar nessa nação para fazer o resgate de crianças, para fazer plantação de igreja e para fazer adoção de obreiros nativos. Quando eu terminei de falar, juntamente com a Thaís, a advogada se alegrou no coração de uma maneira sobrenatural. E ela disse assim, eu tive uma grande ideia. E começou a descorrer algo que o senhor estava colocando no coração dela. Há alguns anos o senhor me deu uma casa, a 40 minutos de Ulaanbaatar. E na época que o senhor me deu essa casa, ele me disse, essa casa vai ser para o trabalho de resgate de crianças. Então ela continuou dizendo, a partir de agora vocês não precisam pagar mais nenhuma taxa dos advogados, porque eu vou cuidar de tudo o que é necessário para abrir a NDO. E vocês só vão se preocupar com o pagamento das taxas da NDO. Nós nos alegramos, nós temos visto a ação do senhor em todos os níveis e em todas as áreas. São dias difíceis? Sim. São dias onde nós temos passado alguns momentos ruins, estamos passando a saúde da Thais, a condição financeira para renovar o nosso visto. São dias difíceis. São dias onde nós temos orado e chorado todos os momentos para que o senhor faça algo sobrenatural. Mas são dias onde os nossos olhos não estão voltados para as nossas dificuldades. Os nossos olhos estão voltados para os feitos do senhor. E nisso nós rendemos todos os dias, graças a ele, pelo que ele tem feito. Nós vamos deixar de lado então a casa container? Não. Nós vamos continuar com o projeto da casa container. Porque na casa container o senhor tem colocado no meu coração o desejo de estabelecer uma base missionária para receber os missionários que no futuro virão trabalhar na Mongólia para exercer o seu ministério. Isso é o chamado do senhor. Isso é a manifestação da glória de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Façam parte desse chamado. Façam parte da palavra do senhor que está escrito, dos mandamentos do senhor. Porque eu sei que o senhor Jesus vai der também derramar um avivamento nessa terra. Pelos feitos, pela ação dele. Por tudo aquilo que ele tem feito. Porque ele é grande e toda a honra e toda a glória é dele. Por isso, irmão, eu quero te convidar. Venha conosco fazer parte dessa conquista. Nós vamos conquistar a Mongólia. Nós vamos conquistar os órfãos dessa nação. As crianças que vivem nos presídios dessa nação. Nós vamos abrir igrejas em toda essa nação, irmão. Nós vamos adotar obreiros em todas as nações, no deserto de Gobi. Nós vamos abrir igreja em cada pedacinho dessa nação. E nós vamos nos espalhar para as nações vizinhas. E o senhor Jesus está te chamando para essa obra. O senhor Jesus está te chamando para fazer parte deste grande movimento. Você que me conhece, eu quero te convidar a fazer parte dessa conquista. Porque nós vamos mudar o contexto dessa nação e das nações vizinhas. Eu quero louvar o senhor pela sua vida. Você que tem acreditado em cada passo que nós estamos dando. Eu quero te dizer que vai valer a pena. Nós vamos juntos fazer um grande resgate nessa nação. Em nome de Jesus. Não há nada que eu queira amar.